Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, este ano a campanha mundial de combate ao AVC foca na reabilitação? Olha, Rose, agora no dia 29 de outubro nós comemoramos o Dia Mundial de Combate ao AVC. E o tema da campanha este ano é reerguendo-se após o AVC. Com ênfase na reabilitação dos pacientes com acidente vascular cerebral. É importante lembrar que nós temos mais de 400 mil casos de AVC por ano no Brasil, mais de 100 mil óbitos, mas dentro dos sobreviventes, menos de 50% dos pacientes conseguem voltar para o trabalho e ficar independente. Então é muito importante que esses pacientes que sofram um acidente vascular cerebral possam receber uma reabilitação adequada e uma reintegração social após um evento. Qual será a programação da campanha por aqui? Este ano nós esperamos que mais de 100 cidades no Brasil vão desenvolver algumas atividades durante o período da semana que compreende o dia 29 de outubro até o dia 2 de novembro. Aqui em Ribeirão Preto, especificamente, além de treinamento e capacitação de profissionais de saúde, nós estamos planejando uma atividade com a comunidade em locais públicos, nos parques e praças, na manhã do dia 29 de outubro, que é uma segunda-feira. Então toda a população está convidada a comparecer. Lá nós vamos oferecer informações sobre o acidente vascular cerebral, como reconhecer essa doença, como é o tratamento, como deve ser feita a reabilitação do AVC. E além disso, aferir pressão arterial, mostrar peças anatômicas com os alunos da graduação. Acho que vai ser uma atividade bem importante para orientar a comunidade e a população sobre essa doença, que é uma tragédia importante ainda no Brasil. E nós precisamos mudar essa realidade no nosso país. As atividades serão principalmente no Parque Curupira e no Parque Raia e na Praça 15 de novembro, no dia 29 pela manhã. Eu sou Rosimeire Talamon e nós acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Minuto do Cérebro Por Otávio Pontes Neto